Terceira tentativa de gravar, agora que já não dá para ver o que está dentro da bandeja de vapor, dá para ver um bocadinho, viram? Um bocadinho, só um bocadinho. É verde, não foi apanhado ali fora no jardim, é caldo, caldo verde. Estava a dizer, terceira tentativa, comecei a gravar os primeiros segundos de funcionamento da máquina, da Yami, novinha em folha, mas o telemóvel, apesar de ainda ter 15% de bateria, os dois avisos interromperam uma gravação e perdi essa gravação. Dizia que lá dentro do copo estão 500 gramas, acertei mesmo na mousse, com a balança, confirmem com a balança, 500 gramas de batatas cortadas em quartos, duas bolas, três dentes de alho, 30 mililitros, metade do azeite que vai ser necessário, aqui o copo de medidor, 750 mililitros de água, sal, metade do chouriço inteiro, sem ser cortado, está com a lâmina de corte, portanto ela trata disso, velocidade 1, 25 minutos, temperatura no máximo, e reparem, uma das coisas que eu estava a dizer é que a rotação da lâmina, ou o que ela faz, depende do... vai mudando ao longo do tempo. Agora está a fazer uma coisa, ao cabo estava a... ela não trabalha de maneira contínua, portanto tem um certo, uma certa, um certo... de acordo com a temporização tem um certo, um certo a olhar. E já vemos aqui... humm, já está a largar um cheirinho, um bocado do óleo, da cebola e do chouriço, aqui em cima do vapor, e depois vou tirar a bandeja do vapor e o caldo verde, 100 gramas de caldo verde, ainda fiquei com outras sempre para outra altura, vou tirar, colocar lá dentro, triturar, vou também tirar a chouriça do copo, triturar tudo e depois fazer de acordo com a receita. Neste momento, não tenho relógio, mas é meia-noite e meia, boa altura para estrear a Yami, mas depois vou comer, ainda não chantei, vai ser, vou jantar hoje, vai ser o caldo verde, o pão, por acaso tenho aqui feito, se não tinha aqui a Easy Bread, também o faria, portanto, tudo por cápsulas, agora é tudo, tenho ali a Nespresso também, portanto, é tudo agora aqui na cozinha, está tudo otimizado, tudo cápsulas, tudo limpinho, não há cá mais confusões. Ok, 14 minutos, vou pôr o lixo lá fora e volto já.